Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Vejam só que material fantástico esse que eu produzi aqui, e claro, como eu falei, eu faço esse material aqui desde 2010. Então no decorrer dos anos eu venho fazendo coisas muito interessantes, saca só essa página aqui. Eu chamei todo esse estudo aqui da central dos intervalos, certo? Para que a gente possa dar uma boa estudada para aprender de forma gratuita, lembrando tudo isso aqui é gratuito. Sobre os intervalos. Então o link eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, e claro que na minha página você também encontra referência para poder chegar aqui, certo? Mas olha, a gente faz uma pequena introdução, segundo o dicionário Grove de música, não sou eu que estou falando, é o dicionário Grove, um dos mais importantes do mundo, falando o que é intervalo. E aí depois a gente estuda o que é consonância, e claro, a gente faz a distinção entre as consonâncias, consonâncias perfeitas, que são as quintas e oitavas justas. Então a gente tem aqui oitava justa e quinta justa. Claro, quando a gente aperta no botão, A gente ouve aqui. Vamos ouvir a oitava agora? E a gente também vê aqui o intervalo que está sendo tocar. As quintas e oitavas são as chamadas consonâncias perfeitas, tá? As consonâncias imperfeitas são justamente as terças e sextas, e a gente também tem exemplo aqui desses casos, certo? Então está bem bacana para a gente aprender o que é intervalo, como é que isso soa, como é que isso aparece na partitura, como a gente desenvolve a nossa percepção, e claro, além das consonâncias, a gente também tem as dissonâncias, tá? Então a gente tem aqui segunda menor, segunda maior, sétima menor, sétima maior, quarta aumentada e quinta diminuta. Claro que qualquer um desses que a gente clique aqui, a gente consegue ouvir o intervalo e visualizar o intervalo que está sendo tocado. A quarta é um caso especial, a quarta justa, né? Teve época que ela foi considerada consonância, teve época que ela foi considerada dissonância, e a depender da situação onde está ali, em que ela acontece ali na nossa harmonia, a gente pode considerar que é uma consonância ou uma dissonância, certo? Mas a gente tem aqui também o intervalo para ouvir. Massa, né? Agora olha que bacana isso aqui. A gente tem aqui, ó, cursos. Aumente seus conhecimentos sobre intervalos musicais fazendo o nosso mini curso gratuito ou o curso avançado de intervalos. Conheça também a página central de intervalos e pratique o reconhecimento auditivo dos intervalos. Vamos visitar essa aqui primeiro, mini curso gratuito. Vamos ver aqui o que acontece. Essa página oferece gratuitamente um curso básico de intervalos através de vídeos e exercícios de percepção de intervalos, que é o quiz, certo? Você pode fazer todo o curso e se desejar se aprofundar, pode conhecer o meu curso avançado de intervalos, clicando aqui. Às tarde eu falo sobre ele. O curso avançado possui mais vídeos, exercícios, teoria e percepção para você dominar. Mas olha o que é que acontece. No curso básico a gente já tem aqui, ó, uma gama enorme para você que está começando a desenvolver esse lado da percepção musical e está entendendo que é super importante trabalhar isso. E eu te digo, é aqui nos tutoriais em música que é o melhor lugar para você trabalhar isso. Leia os comentários aí, veja se eu não estou correto. E eu te digo, esse canal aqui, ele é o único no mundo, é só a gente aqui no Brasil que tem um material como esse disponibilizado por tanto tempo e com tanta qualidade. Na internet inteira você não vai achar isso aí. E se você achar, me mostre, porque eu também tenho interesse em conhecer. Beleza? Aí a gente tem aqui, ó, diversos vídeos e quando a gente vai para qualquer vídeo desse aqui, a gente vai para o YouTube. Então é gratuito. Deixa eu clicar em um aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Sétimas Maiores e Menores. Pode abrir aqui uma propaganda. Muitas vezes aqui, ó, vem uma propagandazinha aqui do YouTube antes. Mas a gente já está aqui, ó, no vídeo certinho. Vamos pular isso aqui. Olha eu aí, certo? E vai ser... Nesse vídeo aqui a gente vai... E vai ser um super vídeo sobre sétimas maiores e menores, certo? E para cada um desse aqui você vai ter um super material. E aí depois que você já tiver estudado, aí que você quiser ver como é que está o seu conhecimento, você vai para o quiz. Então vamos pensar aqui, ó. Olha só. Intervalos Melódicos e Harmônicos. Oitava e Uníssono. Segundas Maiores e Menores. Sétimas Maiores e Menores. Resumo Parcial. Terças Maiores e Menores. Terças Harmônicas. Quintas. Alterações. Nossa, é demais. Vamos ver um aqui. Vamos pensar aqui, ó. Na oitava e no Uníssono. A gente já sabe que o Uníssono é quando a gente vai ouvir duas vezes a mesma nota e oitava a gente vai ter aquele intervalo, né? Que tem uma oitava mesmo de distância. Vamos ouvir aqui e responder. Ó, esse aqui foi uma oitava. Ah, ainda pergunto aqui, ó. Se é ascendente ou se é descendente. E você pode clicar aqui quantas vezes você quiser. O intervalo um é... Aí você clica aqui. Essa é uma oitava descendente. Ah, ele diz aqui que tá certinho. E você clica aqui e continua. Vamos ouvir o dois. Ó, ouvir de novo aqui. Ficou na mesma nota, me parece. Só que é uníssono. Olha só o que acontece. Será que é uníssono? Fiquei na dúvida agora. Eu acho que é harmônico oitava. É, acho que é harmônico oitava. Porque só rolou um som. Vou arriscar esse aqui. Olha aí, ó. Tô certo. Certo? Então, basicamente, aqui você consegue verificar. Né? Como é que tá a sua percepção musical. E olha só que interessante aqui também. A gente tem o curso avançado de intervalos. Super curso. Certo? E se você quiser conhecer... Olha o preço que ele tá hoje aqui, ó. Certo? Então, se você quiser conhecer, você pode também ler essa página aqui. Ver como é que ele funciona. Você pode comprar e experimentar. E se você não gostar também, o seu dinheiro é devolvido. Certo? Então, é um curso fantástico. Fantástico. Olha só aqui, ó. Os intervalos, classificação dos intervalos, uníssonos, segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas, intervalos compostos, inversão de intervalos. Módulo extra ainda, muita coisa que eu já fui fazendo aqui nesse projeto, tá? Então, experimenta. Se você tá querendo se aprofundar mesmo nos intervalos, aqui é o cara. Agora, olha o que que acontece aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra... A paginazinha de intervalos, que aqui embaixo fala uma coisa interessante aqui, ó. Página central de intervalos. Olha que legal isso aqui. Essa aqui é a central dos intervalos. Olha só que interessante esse material. A gente vem falando há um tempo, né, na educação musical sobre gamificação. O que que é isso? Que as pessoas se divertem mais, elas conseguem aprender quando elas estão se divertindo mais. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, os intervalos, beleza? E a gente pode vir aqui, ó, pra cada intervalo desse, pra gente brincar aqui e ver se a gente tá respondendo certo ou errado. Então, aqui, ó. Isso é uma segunda maior. E aí, ó. Só tá saindo segunda maior aqui por enquanto. Opa, esse é menor. Certo? Então, é isso aqui que a gente chama de gamificação. Ou seja, a gente tá jogando. A gente tá jogando. A máquina sugere aqui pra gente algumas coisas e a gente vai respondendo e vendo se a gente tá certo ou tá errado. Vamos ver as cestas. Muito legal, né? Muito, muito legal. E é por isso que eu te digo, cara. Isso só tem aqui nos tutoriais em música. Procure outro lugar que tenha um conteúdo como esse aqui e me diga. E me diga se não vale você deixar o like aí. Me diga se não vale você se inscrever nesse canal. Me diga se não vale você conhecer os cursos que estão aqui disponíveis. Porque, claro, esse material, ele tá todo aqui disponível gratuitamente. Agora, no meu site, a gente tem link pra os outros cursos e pra outros materiais também. Deixa eu colocar aqui, ó. carlosveigafilho.com.br Então, aqui, ó. O e-book do metrônomo tá aqui gratuito, certo? O e-book do solfejo tá aqui gratuito. Os cursos que você pode, ó, navegar, ver quais são os cursos. Olha o curso de intervalo aqui, ó. Certo? Então, você pode ver aqui os cursos que estão disponíveis hoje, assim como os preços. Volto a dizer, você pode experimentar os cursos e se em uma semana você perceber que não é o que você quer, solicita sua grana de volta e você vai ter sua grana de volta. Não tem o menor problema. E ainda tem as ferramentas de percepção musical. Todas essas aqui gratuitas. Então, é só você clicar aqui que você vai conhecer. E você também tem aqui, ó, o melhor livro sobre análise harmônica, tá? Então, tá tudo aqui no site. E ainda tem aqui, ó, umas playlists no YouTube que são bem interessantes pra você conhecer. Beleza? E é isso aí. É isso aí. carlosveigafilho.com.br Tutoriais em música. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. E ativa o sininho todo dia. Praticamente todo dia tem conteúdo novo aqui. Beleza? Forte abraço. E, claro, ajuda a compartilhar. Obrigadíssimo. Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. E deixa o comentário aí. Se você concorda comigo que só aqui tem esse tipo de material. E, claro, se você tá se desenvolvendo. Beleza? Valeu. Vamos nessa. Deixa eu voltar aqui agora pra poder apertar o stop. Valeu. Tchau. Tchau.